Música 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 Nesse vídeo aqui a gente vai fazer Uma caixa de médio Tipo essa aqui No final do vídeo Eu vou deixar o projeto A gente ia fazer essa aqui Não ia ficar legal do projeto que a gente está montando Então teve que ser Modificada Para um projeto tipo esse aqui No final do vídeo eu vou deixar Música 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 Beleza? Vou tentar aqui Falar uma teoria básica aqui Aqui essa caixinha aqui vai ser para Para dois médios de Oito polegadas Pode ser É uma caixa universal Serve para Qualquer tipo de médio Então Ela vai ser adulto régua Né? Adulto régua E A altura total dela aqui é Vinte e oito Vinte e cinco Com mais um e meio Com mais um e meio Vinte e oito E Aqui ó Aqui é Quarenta e oito ponto cinco Então Todo mundo sabe que Essa peça E essa Aqui são trinta É Vinte e cinco Por trinta Só que essa do meio Ela já é um tamanho Diferente Por causa que lá atrás Vai a tampa Para colocar os médios E Outra coisa Aqui tem essas pecinhas aqui Que é da Onde é que vai o falante aqui ó E Para você não ficar quebrando a cabeça Na hora de colocar essa peça aqui Aqui é o seguinte ó O tamanho padrão dessa peça aqui é É Vinte e dois Só que O certo é Todas as peças aqui No final Todas as peças aqui internas Sempre tem que ter No mínimo É Cinco dez Para menos Aí essa aqui Eu cortei com Vinte e um ponto nove É Um milímetro Eu cortei com um milímetro Só para dar uma folguinha básica Então Para estar colocando Essa peça do meio aqui Aqui agora é você só parafusar Ou pinar Ou o que for Aqui no meu caso Eu vou Eu vou pinar Ela inteira Depois eu parafuso Essa caixa aqui é rápida Para fazer E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. de baixo e um grauzinho aqui. Se inscreva no canal. 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 Beleza? Vamos que vamos. E aí 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 E aí